Sabia que você pode assistir as nossas reações de animes, filmes, séries, leituras e muito mais lá no nosso site? Basta assinar que você terá acesso a todo o catálogo disponível. E se você não tem condições de assinar, a gente disponibiliza gratuitamente conforme for saindo aqui no canal do YouTube, Casal de Oni. Essa abertura é pra ver? Ah, deixa, deixa. Vamos ver tudo. Não vai ter spoiler, não. Ó o Marco! No! Eu vi a boa Hancock ali. Inclusive, galera, vai ter a adaptação do arco da Ilha dos Tritões. A gente vai assistir também, que vai ser uma animação mais refinada, vai ser um negócio mais também resumido, vai ser legal. A gente vai assistir também quando lançar. Eu não sei quando lança, mas quando lançar a gente vai ver. 21 EP? Show! Caraca, era 58, ficou 21. Porra, mais da metade eles conseguiram reduzir. É, ela é fascinada pela Nami. Fã da Nami. Até o cabelo laranja. Ela é fã dos Mugiwara. Ela é fã da Nami. Ela é míope. Nossa, ela imita muito a Nami. Até a roupa, o cabelo. Ela é fã da Nami. Ela é fã da Nami. Não, não é? Você vai ter um trabalho? Não, não. Vamos lá, vamos lá. Ah, meu Deus. Você é algo que você quer dizer? Ah! Você vai ter que ir embora. Você vai ter que ir embora. Olha a lenda. Ih, é ele? Hum? Super! Iceberg... Ih? De cuequinha, quer ver? Ah, pelado! Não era nem de cueca. Oxi! Que brisa, cara! Vai, Robin. Qual o objetivo desse CP? Qual o objetivo? É uma visão das pessoas normais sobre os Mugiwaras. Tá tendo protesto. Tá tendo protesto. A menina. Não era nem de cunha. 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 Ixi! A menina lá... Ela. Esqueci o nome dela. Pe... Perona. Perona. Eu acho. Perona. Ele vai perder a paciência, Azur. Perona. Por que ele está acontecendo? Isso não é só um card. Agora, você vai guardar a paciência de Xamondi. Fale-se rapidamente. Pegue-se. Se derrubar, você não vai perder? Não vai perder a paciência! Você está com medo, aquele cara. Você não vai perder a paciência. Você não vai perder a paciência! Oxe, ele é fã do Chopper. É. Ataque de fompura. Ah, é o Kuma. Hum. Hn. Aí você se beneficia pi coalition! Escuta o chaveiro do Brook. Que pra ela tá tratando só 30 minutos de c Circundão. Mano, deixou a carta cair Cadê? Ali, no chão Smoker? Não Oh, louco Oxe Pra que humilhar? Tadinha Tadinha, cara Vai chorar Oh! A lenda Imagina se fosse a Nami Que chegasse aí Ela nem viu Ela não conhece ele Parece que só conhece Não, ela conhece, mas... Ela é fã dos Mugiwara? Ah, se passou dois anos Era o outro design dele Ah, mas mesmo assim, porra Ele mudou bastante Não, mas tem o nariz, cara O que foi? Era Sogeking, pô O cartaz é Sogeking Ah... Trafagaram o loco Eu acho que ela estava se sentindo aqui Ah... 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 O que é isso? O que é isso? Que o que é isso? É um problema. Você é quem é mais forte? Eu sei que o meu irmão é um pai. É um pai. O que é isso? Vocês, eles estão a me ajudar? Você não precisa me ajudar? Não! Eu não tenho um pai. Eu não tenho um pai. Eu não tenho um pai. O que é isso? É, é bonitão, hein? Basicamente, esse EP é a visão dos figurantes. Tipo, ninguém se importa com esses caras da marinha, ninguém tá nem aí pra eles. Só que tá mostrando a visão deles da parada, né? Da guerra dos Maiorais, ó. Olha lá quando o Luffy veio do céu. É? É, lá em Marineford. A consequência da guerra, né? Caraca. Ah, porra. Foi só destruição, fi. Nu! Já era. É. Eu sou o meu irmão! Você pode usar isso, certo? Você não pode usar o dinheiro. Eu quero. Por que o meu irmão, você pode fazer um bom trabalho. Meu irmão! Tá, poxa, foi pra cima, filho Carai Nossa, era uma caveira O Luffy Nossa, o Luffy inspirou ele mesmo Caraca Caraca Ele virou fã do Luffy depois disso Realmente mesmo Foi pro meio da guerra Só pra ver a Nami Ah, foi na hora Então Lembra que o Soap apareceu Que porra Lembra que o Soap apareceu daquele jeito É quando eles iam se encontrar lá E aí tava todo mundo Bonitão Tá, me skip, né É o cos pobre da Nami ali Telefã do Brook É Eita, poxa Toma A peste Finalmente apareceu a lenda É . 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 Meu Deus. Meu Deus. Que caos. Ih, entrou na loja da mulher. Meu Deus. O que é isso? Os bisbe! Eita, quebrou Olha, a passagem secreta. Oxi! É a música do Surukin. Do Brook. Marco? Nossa, ela desviou bem na hora, mano. Que hack é esse, avançado? Ah, qual é? Que merda. Acabou com o sonho da menina. Caralho, mano. Uma criança, tio. Como o Brutamonte trata a criança? Acabou com o sonho da menina. Pelo menos ela salvou o navio sem querer. Porque ela tava com... Eita, ela pegou agora. A carta. Caraca. Tudo isso pela Nami. Ela tirou do cara a arma, que ia destruir tudo. Caramba. Foda, hein? Foda, hein? Nossa, olha o tanto de maluco da marinha. Atrás. Rasgou. E pulou. Seguraram. Conseguiu ver ainda. Ó. Eita. É. Bufada essa Nami. Ela viu a Nami, realizou o sonho já. É. Pô, um segundo, mano. Só mostrou a Nami. Mas foi um frame bom. De qualidade. Que foda. Acabou. Absurdo, hein? Muito bom, mano. Ah. As fotinhas, vê? Vamos ver. Ó, Xalufi cantando. O Zoro. O Zoro. As Mugiwara cantam. O Sanji. E agora? Frank. O Loiro lá, ó. Passou perto. Chopper. Choppa. Agora a Robby. O Frank fazendo compras de ferramentas. Tsurukin. We go. We go. Não é we are. We go. Top mané. Top mané. Vamos lá.